Nós vamos mostrar, aliás, há 10 dias atrás, nós falamos aqui e pedimos providência para um problema sério que estava acontecendo lá na rua 52. A resposta da CINFRA era de que em 10 dias esse problema seria resolvido, mas aqui promessa é dívida, né? Ninguém é obrigado a prometer, agora prometeu, tem que cumprir. E a gente voltou lá, a Silvia Arantes está nesse ponto, eu quero saber. Silvia, a promessa foi cumprida? Boa tarde pra você ou não? 10 dias depois da nossa participação, contando todos os problemas e as obras aqui de drenagem, pavimentação asfáltica, continuam por aqui, viu? Muita poeira, dá pra ver aí pelo asfalto aí também, muita água aqui, uma parte tá asfaltada, outra parte tá sem asfalto, muita poeira, muita sujeira. Mas quem tá sofrendo muito com isso aqui, Jorneva, eu vou dar mais detalhes da obra daqui a pouco, é a dona Maria de Fátima. Ela mora há 40 anos no setor, ela tava passando por aqui, eu puxei ela pra falar com a nossa equipe aqui. Qual o problema maior que a senhora tem enfrentado aqui, 40 anos, já viu o Jardim Goiás dessa forma, essa rua aqui, 52? Boa tarde. Não, não, boa tarde. Há 40 anos eu moro aqui no Jardim Goiás, né, eu moro na rua 12, lá embaixo, e aqui o transtorno maior é quando chove, desce muita lama, muito barro, tá um transtorno assim horrível. E a gente não sabe quando vai acabar, porque tem mais de mês que isso aqui tá desse jeito e não tem nenhuma solução. Como é que é pra senhora? Eu falei agora há pouco, a rua da senhora ali também vai ser bloqueada parcialmente, vai ter só acesso local. Como é que é essa situação? Ai, vai ficar difícil. Com essa daqui que já tá desse jeito, não é a minha rua, imagina quando bloquear a minha rua então, hein? Vamos falar um pouco da poeira em casa, como é que é? Ah, não fala não, mulher. Como é difícil limpar a casa todo dia. Horrível. Horrível, horrível. Obrigada pela participação da senhora, tá? Boa tarde, cuidado aí com a patroa. Tchau, tchau, até mais, viu? A dona Maria de Faixa, nós vamos liberar ela, Jordeva, que ela tá com um pouco de pressa. Você tá vendo aí, né, os pedestres aqui, com o pé, tem espaço aqui com a máquina aqui que tá passando por aqui agora, o trator tá passando toda essa questão. E é um problema aí, Jordeva, recorrente, como nós mostramos na semana passada. E agora, pra piorar a situação, mais três vias aqui foram interditadas desde as seis horas da manhã de hoje. Inclusive, aqui, um pedaço da 52, tem essa faixa aqui, em inglês, que a gente percebe alguns cones, e a faixa zebrada aqui, onde tá mostrando, o Wilson tá até mostrando pra gente aqui. A 64, é essa rua que tá descendo, onde esse carro tá passando aqui agora. Ela é outra rua aí, junto com a... com a rua 52 e a 64, elas serão totalmente bloqueadas, viu, Jordeva? 65 e a rua 12, que é a rua de baixo dessa que nós estamos aqui, da 52, é onde a dona Maria de Fátima mora. Ela também será bloqueada e terá acesso só dos moradores ali, das pessoas da região. Ou seja, além de toda essa obra, além de todo esse transtorno aí da poeira, da chuva, como a dona Maria de Fátima falou, tem a questão da interdição. A gente percebe aqui uma dificuldade que os motoristas têm de passar por aqui, Jordeva. Olha só, o carro aqui tem que parar, buraco com muita água. Nós que estamos falando tanto de dengue aí, viemos noticiando tantos problemas de dengue. Olha a água parada aí, água escorrendo. Então a gente percebe aqui muitos problemas. E a previsão da interdição dessas ruas aí, bloqueadas aqui no setor, Jordeva, é até a próxima segunda-feira, dia 22. Ou seja, hoje ainda é quarta-feira, tem alguns dias pela frente aí, que o... Que o... tá bom. Ô Silvio, eu tô vendo um negócio, um detalhe curioso aí. Tem água escorrendo aí, bem nas suas costas aí. A gente não sabe nem de onde vem essa água, se é água de esgoto, se não é, o que que tá acontecendo. E eu sei que aí perto também tem restaurante, né? Tem, Jordeva. Tem um restaurante ali, né, que nós fizemos, o nosso ao vivo foi feito na porta do restaurante, onde o Wilson vai mostrar agora, é onde a patroa lá tá passando a máquina. Muita poeira, e essa água que você falou que tá escorrendo, o Wilson vai mostrar aqui pra gente, tá escorrendo do prédio aqui, Jordeva, bem na esquina da 64 com a 52. A gente percebe aqui bastante água e tá um pouco de mau cheiro, viu? Então acredito aqui que tem esgoto, tem um pouco de água limpa, tá bem misturada a situação aqui. E tá vendo que dá pra vocês verem pela imagem que tá escorrendo ali do jardim desse prédio aqui. E ela tá acumulando bem aqui. Logo depois, essa água vai escorrendo e ela para bem aqui no asfalto. Então ela fica entre o asfalto, olha esse motorista aqui, a dificuldade que ela tá tendo de fazer a manobra aqui pra passar. O rapaz tá tirando os cones agora, porque a máquina vai continuar o trabalho, nós vamos chegar um pouquinho pra frente aqui pra não atrapalhar o trabalho do pessoal. E você vê a dificuldade. Então a água, Jordeva, tá vindo ali desse prédio, viu? E tem restaurante, tem um prédio comercial aqui, então tem muitas pessoas que trabalham nessa região e muita gente tendo dificuldade, não só os moradores, mas também quem trabalha ou passa por aqui.